E jogos de PS4 pelo melhor preço, segurança e procedência você encontra na Ivan Games. Links na descrição. Fala aí pessoal, beleza? Com Luz de volta com vocês aqui hoje para mais um vídeo. E galera, estamos aqui novamente com Kingdom Come Delivery para mais um episódio da nossa série. E no episódio passado nós acabamos de sair da nossa cidade, nossa vila, que foi totalmente devastada por um exército desconhecido. E infelizmente os nossos pais vieram a falecer nesse ataque. E agora temos que fugir desse exército e também procurar ajuda. Foi meio que uma retrospectiva do último episódio. E também avisando que como vocês pediram, eu voltei o game para o inglês, as legendas em inglês. No primeiro episódio o pessoal pediu para colocar em espanhol. E agora o pessoal pediu para colocar em inglês, então vou deixar em inglês mesmo. E aproveitando o início do vídeo, galera, quero saber de vocês se vocês querem ver um episódio ou dois episódios de Kingdom Come Delivery aqui no canal. Então comente aí o seu feedback. Lembrando que os vídeos de The Witcher também vão continuar normalmente por aqui. Certo? Então vamos lá galera, acabamos de fugir. Agora nós temos que correr, cara, do exército e encontrar ajuda. Bom, vou seguir ali em cima o objetivo que está marcado no ar. Dá para ver aqui o mundo por aqui, né? Olha só o tamanho desse mapa, pessoal, é muito grande, cara. Muita coisa para explorar, podem ter certeza. O nosso personagem está com fome para ajudar a situação que não está nem um pouco favorável aqui. Deixa eu dar uma olhada. Para ver onde está o exército dos caras que está... Ai meu Deus, caí. Bom, beleza. Tem uns cavalos ali. Ixi, mano. Acabei cortando, mas era sobre os cavalos. Tem uma mulher ali, velho. Nossa, não vai dar para ajudar não. Foi mal. Ok. Vamos pegar o cavalo. Foi mal, tia. Foi mal, foi mal. Eu queria ajudar, mas não dá, né? Olha a minha situação. Antes eu... Aliás, antes você do que eu. Então vamos lá, pessoal. Agora é correr com o cavalo. Vamos galopando. Nosso carpeado aqui. Tomar cuidado, porque daqui a pouco, fatalmente, eles virão atrás da gente. Olha, cutscene. Caraca, tomamos uma flechada na perna. Isso deve estar doendo. Bom, vamos lá. Agora é fugir e não tem outra solução, cara. Não tem como descer e combater esses caras. Temos somente uma espada, nem armadura ainda. Não rola. Ok. Estamos sangrando e temos que pegar a bandagem para curar isso. Cara, eu vou correr. Não vou nem galopar, não. Vamos embora. Meu Deus. Estou dando flechada das costas. Vamos, 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 vamos. Ah, olha que legal. Então ali está falando das incapacitações das partes do corpo. Interessante, cara. Então o nosso pé, no caso, a nossa perna aqui está meio zoada. Dá para ver ali o símbolozinho. Era para a esquerda, né? Puta merda. Ele falou ali. E eu acabei errando o caminho. Acho que dá para parar aqui agora. Vamos ver. Corre, cavalo. Corre, velho. Ai, galera. Estou com receio de que não vai dar tempo, cara. Vamos ver. Eu vou galopar agora. Porque a insamina do cavalo está cansando. Está acabando, na verdade. Droga, droga, droga. Vamos ver. Eu não consigo olhar para trás. Porque se eu olhar, o cavalo vai voltar. Então eu não tenho ideia de onde que eles estão. Vai, 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 vai. Pegamos o fôlego. E aquela barrinha verde, quando descer, eu acho que vai dar ruim. Porque é a barra do cavalo. Corre, galera. Corre, corre. O cavalo começou a ficar incontrolável. Merda. Calma, 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 calma. Eu não sei como que eu controlo ele agora. Ele parou de correr, esse maldito, velho. Eu não tenho opção de fazer nada. É só galopar ou desmontar. E eu não posso. Vai, cavalo. Corre. Ui, meu Deus. Tomamos outra. Eu acho que eles estão bem perto, galera. Fudeu. Ai. Vai. Vai. Meu Deus, meu Deus. Ele está bem impaciente, ó. E aí, ele me atrapalha para cavalgar. Cara, eu estou muito tenso. Vai, cavalo. Se fosse o carpeado, eu não ia ter esse problema. Beleza. Deu certo. Oh, meu Deus. Vai. Jesus, vai. Ele deu uma... Que mal aqui? Ele... Eu não tava. Ele teve alguns anos. Meio, zoom. Ele... Ele... Então, vocês começaram. Tomei falar. A... E aí. Lembrei. Tomei-me. A curta e tal. Não �や parar, né? Próximo! Estamos fechando a porta! Alguém lhe dê um bebê, e lhe dê um vinho e as bandas. Dê-me, garoto, quem você é e onde você é? O que aconteceu com Deus? Eu venho de Scalic. Eles foram destruídos. Eles foram destruídos. Eles foram destruídos todos. Quem? Quem foram destruídos? Uma grande armada. Eles atacaram sem dúvida. E não foram Cheques ou Alemanes, não. Quem, então? Eu não sei. Eu nunca vi um armado ou não ou não vi um idiota. Talvez Tartar? Tartar, você disse? Bem, vamos lidar com isso depois. Vamos ver a sua perda. Eu não sei. Grit-se, garoto. Vou pegar essa ferro. Gah! É fácil. Tudo pronto. Você foi sorte, lad. O arrow perdeu a bone. Só precisava de bandagem, e eu fiz isso há muito tempo. A guerra é uma boa professora. Você pode estar? Você está bem. Obrigado. Não há nada melhor para fazer. Deve voltar para a trabalho. Você tem que falar com o Lord Divish. Você consegue? Você está a survivor. Eu ouvi, Robart. Eu ouvi, o que aconteceu exatamente? Você viu os insinos dos atacantes? E foram mais mais de mais? Eu não sei o que armário era, mas era enorme. Há dozens de banners flying no hill above Scalets. A gente que fez o Slauterno. A gente que fez o Slauterno. Especialmente. Eles burned Scalets to the ground. Mas muita gente foi refugia no castelo. Eu não era bem bem. E, como eu saí, eles gritavam que eu vá e me vim. E, como eu sou? Eu não conheço. Os soldados o cara não conhecia. Eles poderiam ser os Cumens de Sigismund. Eles dizem que eles foram para Hungry do norte. E agora eles são o corpo do seu army. Sacking Coutenberg. Deve ter dado ele a taste de stolen silver. Scalets é um pequeno, senhor. Se Sigismund atacar, eles não podem não durar. Entendido, senhor Robard. E o nosso pequeno garrison seria de no help. Even se nós pudéssemos enviar eles. Você acha que nós estamos no final? Talvez. O que é seu nome, boy? Eu sou Henry. Son do Scalets blacksmith. Eu conheço ele. Ele fez isso dentro do castelo? Eu me desculpe. Eu quero que você tenha feito o seu corpo. Não é alguém que nos ajudou. E, porém, você está esperando o nosso corpo. Você está esperando o seu corpo para nos ensinar. Robard, você tem cuidado de Henry. Para que ele tenha algo para comer e uma resta. Sim, senhor. E... ... ... ... ... ... ... dentro das portas. Temos que preparar para o pior. Faça todos os assuntos necessários. Como você começa, senhor. Mais alguma CG. Depois eu explico para vocês mais ou menos o que aconteceu aqui. Para quem não entendeu. Ok. Já descobrimos um ponto para dormir. É muito importante isso. Porém eu acho que vai ter uma CG agora. Tudo indica que sim. Por esse loading demorado. Os loadings do jogo estão bem demorados. Porque carrega pelo que eu entendi o mundo inteiro. Então é normal que demore. The Witcher também tem um load bem demorado. Ok. Bom, então acordamos aqui pelo que eu entendi. Não, estamos... Hum... Uma espécie de cozinha talvez. Deixa eu ver o que tem que fazer agora. Olhar os nossos objetivos. Ah, tá. Temos que conversar com o Sir Robert. Então galera, para quem não entendeu o que aconteceu. Então a gente chegou aqui nesse castelo, né. Onde o pai do Henry mandou ele vir para cá. Dar a notícia de que Estavam chegando um exército desconhecido. E como o garoto falou aqui. É um exército totalmente desconhecido. Ele até fala que a linguagem que eles usaram Para se comunicar durante aquele ataque. Ele não conhecia. Então provavelmente esse aqui é um exército De outro país. Que eles não conheciam, enfim. E não conhecem a língua. Então é mais ou menos isso que aconteceu. Ele chega aqui. Ele explica tudo do ataque e tal que teve lá. Que a gente viu no episódio passado. E aí o Sir Robert aqui ele acaba falando, né. Que é para se juntar o pessoal dentro da cidade e tal. Para tomar cuidado. Manter os portões fechados. E é basicamente isso que acontece. Bom, mas eu acho que o Sir Robert não é aquele senhor não. O Sir Robert pelo que eu vi é o general ali. É esse aqui. Então tá. Mas é mais ou menos isso que aconteceu pessoal. É um exército que atacou um exército desconhecido. Que tá vindo e subindo. O... Subindo o... Oh meu Deus, fugiu a palavra? Subindo o mundo e atacando... Enfim, os castelos. Vamos ver onde isso vai levar, né. Vamos conversar com ele aqui. Beleza. Então vamos lá com ele. Que a gente vai comer agora. Ele falou ali, né. Que sente uma perda muito grande. Você lamenta pelas nossas percas aí. É uma grande perda. É uma grande perda. Chegamos na cozinha. E obviamente vamos comer aqui. Ah, milady. Você é fortuna que a nossa boa senhora Stephanie de Talmberg... Nos agradeceu com a presença. Milady, eu tenho honrado. Então esse é o nosso jovem jovem? Bem-vindo, lad. A Bojena aqui vai cuidar de você. Sem dúvida que você está cansada e hungry. Verdade. Como ele não poderia ser, pobreza? Depois de tudo que ele está passando... Ele deve ser as hungry como um jovem. Não é, jovem jovem? Aqui você está, então. Beleza seu fill. E um pouco de vinho para secar. Obrigada, milady. Quando você está terminando, você pode ir para a resta-se com os irmãos de Alta Bailey. Não, isso não vai fazer, Sr. Robard. Depois de tudo que ele está passando, ele merece uma cama propera. Deixe ele dormir em uma cozinha na sala. Certamente, milady. O jovem Henry aqui está desculpado por sua generosidade. Sim, sim. Obrigada, milady. Deus te abençoe por sua gentileza. Com licença, agora. Você é uma mão capaz, então eu vou deixar você para isso. Boa noite. Boa noite. Boa noite, ma'am. Boa noite. Quando você está terminando, você pode dormir na sala de cama da sala de pedra. E não esqueça de tirar essas roupas filhos antes de ir para a cama. Ok. Beleza. Então, agora temos que comer e depois descansar, dormir. E é muito importante, pessoal, você ter ciência desses dois status no jogo. Porque o seu personagem, ele tem fome e ele tem cansaço. Então, você tem que comer e você tem também que dormir. Senão, você acaba aí até morrendo. Vamos pegar aqui alguns queijos. Pãozinho. Está vendo que a visão dele está embaçando? Ele está com muita fome, cara. Aqui é a food. Vamos comer, então. Beleza. Deixa eu ver se já é suficiente. Nossa, é nada. O cara está morrendo de fome, velho. Deixa eu comer mais aqui. Vamos comer uns queijos. Acho que o queijo deve saciar bastante. Vamos ver agora. Beleza. Comemos já bastante. Agora, vamos dormir. Deixa eu ver. Acho que é para cá. O ar está ali, então deve ser aqui. Creio eu. Notem que é a visão dele, pessoal. Está meio... Ele está dando umas piscadas, né? Umas pescadas altas aqui. Porque ele está com bastante sono. Eu acho que não é ali não, cara. Estava distante. Deixa eu ver para cá. Acho que é aqui, hein? É para cá. Vamos lá. Beleza. Ok. Está falando para vocês o que eu disse agora. De você dormir e tal. Sleep. E vamos dar uma apagada aqui. Sei lá, velho. 12 horas. Vai dar para recuperar energia, porém, né? A nossa fome vai ficar um pouquinho abaixo. Obviamente, a gente vai estar dormindo, né? Consumindo essa comida que a gente comeu. Mas, beleza. Depois que a gente acordar, a gente come de novo. Muito importante, pessoal. Ter ciência. Que o jogo só salva quando você dorme, ok? Então, é importante você descansar. Senão você faz uma puta jornada e morre. Hoje, os patrolios serão dobrados. Keep your eyes peeled. Se você ver alguma coisa fora da ordem, reporte isso imediatamente. Entendido? Sim, senhor. Sim, senhor. Eu sou eu, Henry. Desculpe a intrusão. Eu não te acordou, garoto. Eu? Minha senhora... Não, não. Não, não. Mas o que você traz aqui nessa hora? Minha senhora. Eu pensei que você poderia fazer com um pouco de vinho. É apenas o que você precisa para ajudar a dormir. Minha senhora... Obrigado. Mas você realmente não deveria... Você poderia ter enviado uma jornada. Eu ia ter. Mas, para te dizer a verdade... Eu não podia dormir. Eu pensei sobre você enquanto dizendo minhas prensas. Como horrível que você tenha sido para você. Eu vim para te oferecer solas. Para te deixar de saber que você não está seca. Obrigado. 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 Agora, Henry... Eu sei que tudo é muito novo e estranho para você. Mas eu quero que você se senta em casa aqui. Você não se preocupa com nada, além de se tornar melhor. Deus sabe que você está passando uma oração terrível. Eu sei o que é que você está deixando em casa. Eu sei o que é que você está deixando em casa no mundo. Mesmo que a sua perda é muito maior. Mas, com a ajuda de Deus, a dor vai descer em tempo. E isso pode ajudar a falar sobre isso. Se você se sente assim. É, está rolando um clima aqui, meio safadinha ela, né? Bom, vamos ver o que vai rolar. Chegou aqui, querendo trazer um vinho. Bom... Beleza. É... Não sei. Não sei muito bem. Não estou muito a fim de falar. Eu estou desculpada, mas eu não posso falar sobre isso. Não ainda. Todos os próximos de mim moraram lá. Eu estou desculpada pelo que você fez. Obrigado, meu lady. Eu espero que pelo menos Radzig e aqueles que conseguem ter cuidado ainda estão bem. Então eu. A pior coisa é não ser capaz de fazer nada para ajudar eles. Ninguém pode fazer nada contra uma armada. O rei está em caixão. E a nobilidade está em cada um. O que é para nos tornar? Deus só sabe. Verdade, cara. Deus só sabe. Eu deveria ir. Não, não. É tarde. Deve ter cansado. Boa noite. Boa noite, mãe. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Comece! Ну алина! Isso é estranho, eu não conto nada para ela do que aconteceu, porque, sei lá, a mulher apareceu do nada, uma senhora respeitada aí no nosso quarto, e eu que não vou abrir o bico. A cor de Dialogues, gente! Vamos! 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 Vamos lá, vamos lá! Quase! Vamos lá, vamos lá! Você não pode voltar! Henry, nos ajuda! Vamos lá, Sônia. Não se vai lá... A CIDADE NO BRASIL O que aconteceu lá na cidade dele E coitado desse moleque Vou pegar a tocha aqui em cima O moleque vai ficar com um puta peso na consciência agora Ah, tem que segurar Beleza Bacana, hein? Bacana essa tocha Bom, o que está acontecendo, hein? Bom, acho que é pra cá Tá, temos que falar com o Capitão Robert Vamos lá chegar nele Tudo indica que ele está por aqui Ali Jesus Olha onde você está O que está acontecendo? Não sei Não faz sentido Por que o Sigismund avançou no Talburg Na noite? Especialmente, pois ele perdeu o surpresa After a raid on Scarlats Talmud 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 Antes de chegar perto Essa grande chuva começou E você está certo Sigismund Tem um monte de soldados Inclusive todo tipo de mercenários An army como esse A fortuna Bem, enfim Vamos ver Quando eles chegarem Não vamos? E aí Eu vou Os indigos Amor, quem vai lá? Luz dos de um dos minões Quem vai lá? E aí Sr. Antig O que é bom É seu senhor Luz está com você? Sim, ele está lá O que você está fazendo so lento, Divish? At sua age, você precisa de uma boa noite de sleep. Bem, Radic, você não escolheu exatamente o melhor momento para um outing. Estou em uma grande hora? Foi um pouco de uma escravação, tudo bem. Believe isso ou não, essa tempestade é uma godsendia para mim e meus homens. Como meu grandadão dizia, é melhor a sore throat than a slick throat. Eu diria que seu pai era um jovem. O que aconteceu? O que aconteceu? Ele morreu? Ele fez isso para você? Ele está aqui comigo. Ele só conseguiu sair da pele dos seus olhos. Um jovem jovem. Mas diga-me, amigos, como você conseguiu sair? Obrigado por essa tempestade. Quando começou, Sigismund's tatars crawled into their holdes e deixou a storm into the castle for more clementada. Não, não. Quando Sigismund finds o castelo amanhã, ele pode vir procurar nós. Ele pode vir para nós. O Senhor be praised. Se o senhor, se o Sigismund should vir, você pode vir, você pode vir. Você não pode morrer em uma batalha. Não pode morrer em uma batalha. Você está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? Eu estou aqui, senhor. Não, mas primeiro eu tenho que voltar para Scalic. Você está loucada? O que você quer lá? Eu não posso deixar minha mãe e pai. Eu não vou deixar minha mãe e pai. Eu não vou deixar seus corpos rotando na rua. Eu vou deixar você quando eu tenho cuidado. Não, não. Eu não vou deixar de voltar para cá, você do que. Você está cansado de viver? Senhor! Não, não. Eu me desculpe. Eu me desculpe de seu pai. Mas ele não pode ajudar ele. continua. se você se marchéu não para o Brasil desde Talmbuco com as coisas ligudas. Não pode ser worryado. Tenha mãe afiliado, ele está engan 관. também é um mestre estão em torno § quandoitude é vai me derrata. então, eu vejo. We'll meet again when circumstances are more favorable Farewell Farewell, friend, and good fortune Give my regards to Sir Hanish I will, and good luck to you and your people, too These are dark times Move out! Continue, people, move out Don't be a short mate right there now Red, tonight we'll have triple patrol I want to watch this video, I'm going to catch you with me What is it you need? I could use an extra pair of eyes, yours a key Will you keep watch for the battlements with my men? Is that a request or an order? I'd rather it was a request you answered yes to me Of course I'll help you I'll have to pay you back somehow after all you thank you Splendid! And don't worry, I'll tell the men to relieve you later Well, guys, I hope you are able to understand more or less what is happening in the game It's not a very difficult language here, I think for those who have a basic English They already understand it Because the game doesn't have many complex things being written or anything The narrative is very good and very simple I think this is the most ideal point, but it's nice that the narrative is very simple for you to understand everything So, basically, Reds Igor, he appeared He brought, obviously, his people, who were refugees And he's going to a place where he thinks he's going to be the best for his people He even says that this rain is being a blessing for them, etc. He talked a little bit, he made a joke with... I forgot the name of the gentleman here, he seems to be the leader of his people Wandering around like a stray sheep Must be your first watch, eh? I don't think anything much will be happening today You can just lean against the wall and wait till morning I'll show you what's what... I will, thank you Okay, we've completed this part And we still have to wait for it to stay in the morning And to do this, guys, we have a system where we can pass the time, ok? It's like a witcher meditation So, I think we'll have to use this to pass the time But I'll show you this in the next episode, because this is coming to the end And as I was saying, he even said, he even said that he wanted to go back to the city of Natal But he ended up being reprimed, he asked me, you're crazy? Why do you do this? And he said that he wanted to go back to enter the bodies of his parents That are on the ground, right? Because, obviously, that the army didn't enter anyone The most that they could have done was to kill the bodies So, he wanted to go back to give this honor And, anyway, I think it's just, it's the ideal that the characters are following So, fatalmente, we'll be there to enter the bodies of our parents So, it's it, guys I think this is another episode, another episode of Kingdom Come Delivers That you've been supporting a lot of the series I'm very happy with the feedback of the last two videos So, please, leave it here, if you liked it, of course If you liked it, it's very important for the growth of the channel And, if you liked it or not, don't forget to subscribe And, in the future, I'll be bringing a lot of dicas of this game here Certo? That's it, guys I'm going to keep going for it I'll see you in the next video Until then, bye, 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 see ya! Bye, 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 see ya!